Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é isso aí, chegamos, estamos de volta, mais uma aula para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sexto ano, tá bom? Bom, talvez você já me conheça, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tá bom? Eu tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento eu visto uma camisa preta com alguns detalhezinhos em branco e por cima visto também um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, como já é de hábito, está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação aqui na nossa cidade, tá bom? Tranquilo? Bom, então o que é que nós temos para aprender nessa aula, tá? Como está ali na tela, o que a gente vai aprender tem a ver com aquelas duas perguntinhas ali. Matemática é difícil e quem a criou, ou seja, quem foi que criou a matemática, tá? Bom, então é sobre isso que a gente vai pensar, né? E vai refletir nessa aula. É um papo sobre matemática, claro, mas não vai ser um papo que vai envolver cálculos, que vai envolver, sei lá, geometria, nenhum procedimento matemático, tá? A gente vai falar de matemática, mas refletindo, né, sobre essa coisa dela ser difícil ou também, né, de quem, sei lá, quem foi a pessoa aí, o ser que criou talvez a matemática, tá bom? Então, espero que o papo dessa nossa aula seja um papo muito bacana e vai ser um papo onde a gente vai tentar aqui sempre trazer perguntas para que a gente esteja pensando sobre esse papo que a gente vai ter aqui, tá bom? Então vamos lá? Então olha só aqui na próxima tela, né, porque na próxima tela eu já quero começar trazendo para você um vídeo, um vídeo bem bacana, um vídeo animado, onde vai trazer ali rapidinho, né, sobre a importância que a matemática tem na vida de qualquer ser humano. Na minha vida, na sua vida, na vida do papai, da mamãe, quem sabe dos irmãos, nós, enfim, todos nós dependemos diariamente dessa nossa amiga, pois é, exatamente, essa nossa amiga que é a matemática, tá bom? Então vamos lá para o vídeo? Olha só, bastante atenção, eu vou dar um playzinho aqui e aí a gente vai ver o que esse vídeo vai trazer de interessante para nós. Vamos lá! todo dia o meu caminho para a escola é sempre igual pontos, retas, planos formos, formas e reformas, cumprimentos e medidas toda decisão que faço depende de variáveis que definem inúmeras possibilidades em minha vida E sempre eu calculo o que é melhor para o meu futuro Afinal, os números governam o mundo Ao longo da história, a humanidade inventou a matemática, uma linguagem que é construída por símbolos e elementos próprios. Ela oferece um conjunto único de ferramentas que nos ajudam a compreender e a mudar o mundo Há professores que ensinam essa disciplina de modo tão surpreendente que muitos alunos se apaixonam pela matemática O professor Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malbataã, agia exatamente assim Apaixonava as pessoas Malbataã escrevia grandes aventuras para serem vividas pelos seus personagens Beduinos, sheiks, magos, princesas e sultões As mais de 100 obras de Malbataã auxiliam alunos e professores a perceber que aprender matemática pode ser divertido e desafiante Esta é uma homenagem ao Dia Nacional da Matemática Comemorado em 6 de maio, mesma data do aniversário de nascimento deste grande professor Prontinho! Bom, então é isso aí, tá bom? Gostou do vídeo? Bastante interessante, não é? Este vídeo foi um vídeo aí para fazer uma lembrança ao Dia Nacional da Matemática Pois é, aqui no Brasil a gente tem um dia dedicado em homenagem à matemática Que é o dia 6 de maio de todo ano, tá bom? E esse dia, onde é comemorado o Dia Nacional da Matemática Também já é uma homenagem ao professor Júlio de Melo e Souza, né? O famoso Malbataã, tá bom? Mas o que a gente tem ali, o que a gente percebe de interessante nesse vídeo, né? A gente percebe o quanto a matemática é importante para nós, tá? Tudo quanto acontece no nosso dia A gente querendo ou não A gente vai ter por perto a nossa amiga matemática, né? A olhar o horário no relógio, tá bom? A traçar o caminho para ir para a escola, né? As formas geométricas que a gente percebe nesse caminho Então, não há como a gente negar, né? Que a matemática, ela é importante, tá? Isso não tem como a gente não reconhecer A matemática, ela é importante sim E a gente já conhece essa importância, né? De vários anos que você já vem estudando a matemática E que você começa a perceber ela no seu dia a dia Então, de fato, a matemática, ela é importante, tá? Nós precisamos dela quase que o tempo inteiro Mas olha só aqui na próxima tela Que eu quero agora trazer uma pergunta E uma pergunta para a gente parar um pouquinho e refletir, tá? A gente parar, pensar e, quem sabe, tentar achar uma resposta para essa pergunta Já que a gente sabe que a matemática, ela é importante Então, por que que a gente acredita que a matemática, ela é difícil? Olha só que pergunta interessante, não é? A gente sabe, a gente reconhece Não, a matemática, ela é importante sim Ela está à nossa volta o tempo inteiro Mas então, por que que a gente insiste em acreditar Que a matemática, ela é difícil? E quem sabe você, que está aí do outro lado De fato, ache que a matemática é difícil Alguns vão achar, outros não Mas, na trajetória que eu tenho como professor de matemática E tantos outros professores e professoras de matemática A gente percebe que uma grande parte das pessoas Costuma dizer que a matemática, ela é difícil Tá? Então, eu queria que você parasse um pouquinho E pensasse nessa pergunta Em relação a você mesmo Por que que você aí do outro lado Acredita que a matemática é difícil? Mas eu quero que você pense isso E aí eu vou deixar um tempinho aí De um minutinho pra você fazer Essa sua reflexãozinha Tá bom? Vamos lá? É isso aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto